Hoje, para você que está em casa, acompanhando essa programação, a gente vai contar para você uma história de superação de uma mulher aqui do município de Rolimora, hoje está com 48 anos, e que através do ciclismo encontrou um motivo a mais para continuar se dedicando à vida, enfim, buscando melhorias para o seu dia a dia. O ciclismo começou na minha vida e na vida do meu esposo, no mês de agosto de 2020. Eu, particularmente, estava passando por um momento bem delicado, no qual eu sou mãe de uma filha só, Gabriela, e ela se mudou do Brasil para Portugal. Então, assim, para mim, que nós éramos mãe e filha inseparáveis, naquele momento foi muito difícil mesmo. A minha vida era só chorar e muita tristeza, em meio a toda aquela pandemia que a gente estava passando também, muito difícil, e trabalho, casa, enfim, eu não estava conseguindo conciliar, eu não estava conseguindo superar essa falta, vamos dizer assim. Então, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço também ao nosso amigo Hermeson, da Liga do Pedal, que foi uma pessoa essencial também na nossa vida, que ele nos incentivou, incentivou o meu esposo, me incentivou, e nós começamos a fazer o pedal. Começamos ali pelo aeroporto, até o quilômetro 12, até o quilômetro 15, e no início, para mim, foi muito difícil. Eu não gostava, até porque anos atrás, tudo que eu fazia era de bicicleta, né? E só que, nessa época, para mim, foi diferente, porque foi uma coisa bem diferente, uma bike diferente, bike nova, de marcha, enfim. E no dia a dia foi me motivando, cada dia mais, fui pegando o gosto pelo pedal, e foi uma coisa que psicologicamente me ajudou. Fui conhecendo novas pessoas, participando de algum grupo, fiz pedal duas vezes até a Casa da Uva. Na BR, Baixadão, várias vezes, então eu fui me adaptando a essa nova realidade do ciclismo. E fui pegando o gosto, hoje sou apaixonada. Se eu ficar dois, três dias sem pedal, eu já fico totalmente estressada. E assim, é uma coisa que tem me ajudado a recuperar, a não esquecer da minha filha, da falta que ela me faz, mas a recuperar, a achar sentido, até para estar motivando outras pessoas também. Sempre falo, eu gosto de pedalar de madrugada, bem de manhãzinha, por causa daquele vento gelado, e a gente vai falando com Deus, a gente vai agradecendo, ouvindo os pássaros, o vento, a neblina, e isso é muito bom, isso ajuda muito a gente. E sua filha hoje, quando ela vê você pedalando, o que ela diz? Porque ela também, com certeza, mesmo de longe, acompanha você. Sim, na verdade, Gabriela, ela é minha inspiração em todos os sentidos, né? E ela fica muito feliz, e eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela também estaria se dedicando também, aprendendo juntas. Ela me dá muita força, ela fica muito feliz. Ao me ver assim, né? Que no início ela me via só chorando quando a gente se falava, e hoje ela percebe o quanto que eu superei, o quanto que eu melhorei, e o quanto que eu estou feliz nessa atividade. A Mildim sabe que tem você, né, com essa superação, mas tem outras mulheres também. Na verdade, hoje, se for conversar com quem pedala, cada um tem uma história, cada um tem uma história de superação. Exatamente. Eu tenho colegas, a gente tem um grupo fixo, né, que a gente pedala praticamente todos os dias, que é o grupo das musas, a gente colocou assim o nomezinho, e a gente tem várias superações. Eu tenho colegas que tinham problema de saúde, né, e estão se superando. Eu tenho colegas que tinham problemas também emocionais e estão conseguindo a superar. Então, tem feito grande diferença nas nossas vidas, sim, com certeza. E assim, a minha palavra de incentivo é que não fique em casa acumulando problemas. Que as pessoas possam realmente pegar a sua bike. Se você tem condições, e assim, uma alerta para as pessoas, quando sair para pedalar, coloca seus equipamentos corretinhos, certinhos. A gente sabe que hoje não é fácil para você se manter equipado, mas assim, pelo menos o necessário, né, por exemplo, capacete, iluminação. Então, que a gente consiga vencer esses obstáculos. E que, principalmente as mulheres, que não fiquem em casa acumulando problemas, e pensando na vida, e guardando coisas dentro de si. Que realmente, pega, vai fazer uma caminhada, vai fazer um ciclismo, pega sua bikezinha, vai andar, procura o horário melhor, que se adequada, que você acha melhor. E faça isso, porque tem sido muito bom. E esses momentos são inesquecíveis, né? A gente faz novas amizades, às vezes a gente fica dentro de casa, e a gente deixa de conhecer pessoas. E muitas vezes, pessoas que estão com problemas até mais difíceis do que o nosso, né? E a gente fala, ai, meu problema é tão grande. Aí, a partir do momento que você começa a se interagir com pessoas, você vê que o seu problema não é nada. que tem pessoas com problemas maiores, com dificuldades maiores. Então, assim, vamos, dentro de todas as medidas possíveis, cabíveis de cada um, das suas necessidades, do jeito que você pode, vamos praticar um esporte, um ciclismo, uma caminhada, o que for necessário, o que você se adequar, pra você ter uma vida melhor. Não contando, assim, que emagrece, né? Ajuda a emagrecer, ajuda a ficar mais firme, ajuda a mente, ajuda em todos os sentidos.